A Duo Casa aqui em Cascavel você já conhece, né? Geraldo, da Louise Home Office, é quem fez essa parceria com a Duo Casa, que é uma das grandes marcas em termos de imobiliário para a sua casa. E hoje nós estamos aqui no showroom para falar um pouquinho com o Paulo, que é o responsável pelo setor de design aqui, que vai montar os ambientes para você, e falar um pouquinho da qualidade desses produtos que ainda a gente não mostrou no programa. Tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bom? Tudo. Você é responsável, então, pela parte de... Pelo departamento de projetos e também o comercial. Comercial da Duo Casa. A Duo Casa, eu sei que ela tem uma parceria com o Centro de Design... Isso, o Centro Poli Design de Milão. O Poli Design de Milão. O que significa isso para as pessoas entenderem a importância disso numa empresa como a Duo Casa? Esse Centro Poli Design de Milão, ele é uma faculdade que está entre as 50 maiores faculdades de design do mundo. Sem contar que Milão é o berço do imobiliário. É o berço do imobiliário. O design de imobiliário. Exatamente. E essa parceria, então, é para focar realmente em peças modernas e contemporâneas com o que está acontecendo no mundo. Exatamente, exatamente. Isso traduz na qualidade dos produtos. Traduz na qualidade, traduz na... O ambiente é projetado para dar beleza, para dar charme, para dar sofisticação e, ao mesmo tempo, para dar funcionalidade. Então, tem... Porque, às vezes, só tem beleza, né? Só tem beleza. Funcionalidade. Então, tem beleza, funcionalidade e design. E design. Por isso que tem todo um estudo. Não é... Não tem a prateleira dessa largura ou daquela, simplesmente, porque alguém imaginou. É porque ela é utilitariamente assim. Exatamente, exatamente. Então, ela tem que contemplar todos os espaços. Você precisa aproveitar todos os espaços do móvel, né? Tem que ser um móvel bonito, charmoso, mas também tem que ser funcional, tem que ter organização, tem que ser prático. É como um veículo, né? Tem que ter todas as utilidades. Tem que ter todas as utilidades. Além da beleza. Além da beleza. Nós estamos aqui no showroom e a gente está aqui num ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse quarto, desse imobiliário todo aqui. Você me falou que a pintura é uma coisa muito diferente. Isso. A Duocasa, ela desenvolveu o poliéster protetor. É uma pintura moderna, é altamente resistente. Ela pode até... Ela é resistente ao sol, resistente a manchamentos. E também é muito prática para limpeza. Você pode limpar com detergente neutro e internamente você pode passar até álcool. Sério? É. Então é bonita, boa e prática na hora de limpar. E prática, isso. O armário aqui é nesse material, a cabeceira, os criados e também nós temos um escritório aqui, uma escrivaninha de tudo. Isso, exatamente. Aqui, tudo que você vê aqui, a cama, os criados, o armário, é nesse produto, no poliéster protetor. Aqui, você vê um outro produto que é a MBP. Esse é um produto tradicional. Você tem o gaveteiro. Isso aqui tem uma variação de cores também, não tem? Tem uma variação de cores. Tem várias cores. Várias cores. O interessante da Duo Casa é que ela não tem uma gama enorme de cores assim para você ficar perdido, para você não saber cores que não se falam entre elas. Então, a Duo Casa, ela procurou as cores modernas, as cores atuais e trouxe as tradicionais também. O branco, o preto. Mas essas cores todas, elas combinam entre elas. Se você quiser fazer uma combinação, é possível, não é que uma coisa vai ficar fora do padrão. Não, nada fica fora, nada fica fora. Inclusive, nós temos umas imagens aí de uns ambientes que vocês fizeram, são dois armários, um em tom de cinza e um em amarelo. Em amarelo. São cores dessa coleção. São cores dessa coleção. Amarelo é uma coisa incrível, né? Que coisa bonita. É lindo. Levanta o ambiente. Para esse ano vão ter novidades, mas isso para uma outra oportunidade. E essas imagens que a gente tem aí são de alguns ambientes também da fábrica. Com esses produtos que vocês têm aqui. Exatamente. Com o churrum da fábrica. Exatamente. Vale, também é interessante, porque a fábrica, ela não, todos os ambientes da fábrica são fotos de ambientes reais. Reais, não é virtual. Não é virtual. Imagem real montada com o produto de vocês. Exatamente. Bom, mas isso dá para perceber. Independente dessas imagens da fábrica, você tem aqui todo o showroom da Louise Home Office montado com os produtos da Duo Casa, até porque eles têm esse showroom e são parceiros. Se você quiser conhecer o produto, tocar no produto para saber da qualidade, do acabamento de tudo isso que o Paulo falou, é bom você vir até aqui, porque daí tocando você percebe tudo isso. Então, se você está remodelando sua casa, mobiliando seu quarto, seu escritório, sua cozinha ou quer uma opção a mais, Duo Casa veio para fazer essa diferença. Você vem até aqui com o seu profissional. Se você não tiver um profissional te assessorando, aqui tem o Paulo que faz essa parte toda para te auxiliar. Endereço e telefone está no ouvido. Fica o nosso convite. Passe até a Louise Home Office para conhecer as principais novidades dessa parceria da Louise Home Office com a Duo Casa. Paulo, obrigado, sucesso no seu trabalho. Um abraço, obrigado. Louise Home Office está de casa nova, ampla e moderna no espaço perfeito para você fazer suas escolhas com mais conforto. Tecidos, papel de parede, persianas, tapetes e a parceria com a Duo Casa Móveis Planejados. Agora a Louise Home Office está perfeita para deixar os seus ambientes como você sempre quis, perfeitos em Cascavel. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento.